Tem outra história? Tem outra. Conta aí, vamos ver. Não, depois que eu canto a música, daí eu conto. Não, você conta agora. Quando, quando eu terminar de cantar a minha música, eu vou cantar. Eu vou contar a historinha, meu filho. O que que você vai cantar? Eu vou cantar, como? Eu vou cantar, fez, me ligue, me enrede, desmanece. Aê, música amarece. Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chama a sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Vim da tua paz Lago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida É chegar na minha cultura Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha casa Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque a senhora é meu bem maior Faz um milagre em mim Como o Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Olhar para ti E já passo a atenção para mim Eu preciso de ti Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Eu preciso de ti, oh Pai Estou pequeno demais Me dá a tua paz Me dá a tua paz Lago tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha casa Entra na minha vida Entra na minha vida Meste com minhas estruturas Sabe a todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Porque a senhora Porque a senhora é meu bem maior Meste com minhas estruturas Sabe a todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Quero amar somente a ti Porque a senhora é meu bem maior Senhor Faz um milagre em mim Tchau, tchau.